Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chamar meu nome Eu que também não sei e não estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja tal que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Minha vida vai encostar tua 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 Minha vida vai encostar tua